A Universidade Júnior continua. Trata-se de uma iniciativa aberta a alunos do ensino básico, de participação em atividades da Universidade do Porto durante as férias de verão. Para Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia, o projeto representa uma oportunidade e um bom exemplo de combate às desigualdades sociais. Os alunos com maiores habilitações literárias, qualificações escolares, mas também qualificações profissionais na esteira da aprendizagem ao longo da vida, esses alunos com maiores qualificações ou conseguem mais depressa um posto de trabalho ou têm menor tempo de desemprego entre dois postos de trabalho, a que acresce, têm remunerações em média mais elevadas. Para Gaia foram destinadas 200 bolsas de participação. Metade desse número foi atribuído a filhos de funcionários municipais. A Universidade Júnior permite uma ou duas semanas de participação na vida académica. Vão ser inscritos 5.700 estudantes de todo o país. Vamos ter os nossos jovens com a capacidade de ver, de trabalhar, de pôr as mãos em pequenos projetos. Temos centenas de monitores apoiados. A Câmara Municipal vai criar um observatório social. Será criada uma equipa de trabalho multidisciplinar. Pretende-se uma análise mais detalhada do território. O Gaia Apende Mais será reforçado ao nível das crianças com necessidades educativas especiais. Termos um programa focado nas crianças com necessidades educativas especiais das escolas de Vila Nova de Gaia. Ajudar a compreender os fenómenos que nós temos no território de Vila Nova de Gaia. A toxicodependência, o desemprego, a desqualificação. Ou seja, encontrar neste Observatório de Gaia um motivo acrescido de atenção de quem está lá fora. A cerimónia realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A Universidade Júnior terá lugar no mês de julho.